Olá, aqui é o Thiago Tesman do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui para mais uma aula explicar sobre a localização negativa, como isso é importante para você definir antes de anunciar no AdWords. Quando você vai anunciar no AdWords, é importante que você tem que, é importante você realmente definir onde você não vai investir, localização, a parte geográfica, quais locais você não vai investir. Aí você vai estudar o seu avatar, o seu público-alvo, ver os seus clientes, a grande parte, a maioria deles, de onde que eles são, de onde que realmente eles estão comprando o seu produto. A grande sacada é que lá no Google AdWords você consegue definir, negativar cidades, bairros, estados, enfim, de até colocar um raio, um raio de quilômetros em volta de um ponto que você decidiu ali, colocar esse ponto para que o seu anúncio não apareça nessa região. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de um e-commerce, e o e-commerce ele vende casaco de pele, e ele está vendendo casaco de pele aqui para o sul do Brasil, por exemplo, ele quer vender casaco de pele. E aí, a gente sabe que lá no Norte e Nordeste faz muito calor, e talvez, talvez não, né, as pessoas provavelmente não vão comprar o produto dele. Então, quando ele anuncia no AdWords para o Brasil inteiro, tá, isso aqui é meu desenho Brasil, que não está muito legal, mas só para entender, né. Se anunçar o Brasil inteiro, ele vai gastar muito investimento, vai gastar realmente uma verba, né, do orçamento dele, em regiões que não vão comprar o produto dele. E aí, onde tem esse desperdício de investimento de anúncios no AdWords. Então, a grande sacada é ele definir onde ele não vai investir, aí ele pode vir aqui colocar um raio e colocar, por exemplo, 30, 40, 60, 100, 200, 300 quilômetros em volta desse raio, para que pegue, né, por exemplo, o Norte para cima, tá, estou dando um exemplo aqui, e aqui ele pode pegar, então, os lugares onde faz realmente mais frio, tá, por exemplo, sul, né. E aí, ele pode, enfim, focar no sul e ter a possibilidade de vender, de realmente vender com mais facilidade, né. A grande questão é você, primeiramente, definir em quais locais você não vai aparecer, para depois investir, realmente, na parte geográfica. Porque se você vai investir no Brasil inteiro, tem muitas pessoas de vários lugares que não vão comprar o seu produto. Então, não tente investir para todo mundo, tente investir para pessoas que realmente vão comprar o seu produto. Mas, Thiago, como é que eu posso, como é que eu posso negativar alguma localização, se eu não tenho, se eu não sei de onde que são os meus clientes? Isso é muito fácil. Lá no AdWords, você vai em dimensões, olha o seu histórico dos últimos 3 meses, 6 meses ou 1 ano, e baseado nas suas conversões, você consegue visualizar de onde que estão vindo as suas vendas, tá. Isso é bem legal. O que acontece? Lá nas dimensões vai dizer, ó, tem muitos cliques de São Paulo, por exemplo, da capital de São Paulo, mas você não está tendo vendas de São Paulo. E aí é um problema. Pô, caraca, faz os últimos 6 meses, eu não vendi para ninguém de São Paulo, da capital, o que eu tenho que fazer? Então, a grande sacada é fazer o quê? Você anunciar Brasil inteiro, tá, Brasil, por exemplo, e você negativar a cidade de São Paulo. Aqui. Negativar a cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo, no seu histórico, não está comprando o seu produto. E aí você começa a eliminar, negativar locais que não estão gerando resultado para você, não estão vendendo. Então, lembre-se, antes de começar a anunciar no Edwards, procure saber quais são as suas localizações negativas, negative elas e já comece a investir de forma correta. O grande problema é você querer anunciar para todo mundo, vai gastar um dinheiro sem retorno, e aí depois começa a negativar. Se você conseguir descobrir isso antes, fazendo uma rápida pesquisa com seus clientes, ver de onde que eles são, vai ser muito mais fácil, você já vai focar o seu investimento para pessoas que vão comprar o seu produto ou serviço. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dê um like no botão aqui embaixo, e também se inscreva no canal Mestre Edwards para receber mais dicas, mais sacadas como essa. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, a gente se fala e tchau, tchau.